Hoje estou aqui com mais um vídeo da Milka, meu deus, é Milines Choco Drops, eu estou muito curioso também, porque foi todos esses vídeos da Milka que estão lançando agora, que eu estou lançando, a gente achou tudo em São Paulo, né, que foi nas suas férias. Então, a maioria dos vídeos, a gente comprou lá, rapaz, o cenário não foi, pena, acho que nada do cenário, mas isso não importa, não importa trazer conteúdo, né, Pachal? Isso, é gigante, isso, nossa, como é grande, meu deus, meu deus, deu pouquinho, são quantas gramas? Não, 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 também tem essas duas cores, 100 gramas, eu tenho essas duas cores, eu gostei, tem, também é diferente, ela é recheadinha, né, chocolate branco dentro, isso? Sim, da Milka, ah, da Milka. Lembra uma coisa com a outra, mesma coisa, muda a cor, não, é bom, lembra uma coisa, lembra uma coisa, o que é que lembra? Doce que lembra? Ah, sim, é, parecido, né? É, sabe, sabe, sabe? Sabor diferente, eu acho que o do meio não é chocolate branco, É, casquinha, chocolate, na Milka, e leite. Creme de leite, eu amei, é, mas é bem gostoso, né? Sim, muito bom, e tia, olhou, olhou.